São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando ancianos, 40 anos de encantar. São 40 anos, combates com as insangas, a poderes soberanos, planos e sincranos, 40 anos, sempre a bombar. Comecei de raiz, por ser o senhor feliz, com o senhor contente, na televisão. Saquei o saco de rolhas, abri o garrafão, brindei ao olho vivo, com o zé de olhão. Fui Tony Silva, luta ao canal, com o serafim, saudade, animei o pessoal. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando ancianos, 40 anos de encantar. São 40 anos, combates com as insangas, os poderes soberanos, de fulanos e sincranos, 40 anos, sempre a bombar. Do Porto importei os teus, o Nelo, rei de Lisboa, da aldeia, a Maximiana. Ah, para mim, tão bela, tão boa. Criei o diátono de remédios, use, para combater a maldade. O pecado, os assédios, use, use, não havia necessidade. Roda de sorte, parabéns, compaixão, feito amor e humor, o que foi de perdição. São 40 anos, de médios e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando ancianos, 40 anos de encantar. São 40 anos, combates com as insangas, os poderes tolerantes, deporando-nos e sincranos, 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos, de perdição e grandes planos, vitórias e desenganos, atravessando ancianos, 40 anos de encantar. São 40 anos, combates com as insangas, os poderes soberanos, fumantes e sincranos, 40 anos, sempre a bombar. São 40 anos. Son 39 anos. Tem gente na tua vida. São 40 anos, com as insangas que têm impacto São 40 anos, sem pensar que as insangas do captapeренco, sobrecarremente usado por 24 horas. Centro das decisões Visita N stimulation.